Fala família cervejeira, gente, a gente acabou de sair de um episódio incrível com o Mário Alasca, esse cara multifunção, pô, 98 Futebol Clube, podcast tomei gosto, plataforma tomei gosto, trabalhos, muitos trabalhos, mas a gente tem a saideira, a última pergunta, na verdade, a gente deixou aqui pra vocês pra rolar exclusivamente aqui no YouTube, e a pergunta é, é, e eu mudei ela em cima da hora, querido Mário Alasca, tomei gosto, cerveja, café ou vinho, certo? Sim, senhor. Então, quero desdobrar essa pergunta para pão de queijo, caol ou torresmo? Cara, no momento, como eu estou buscando refeições mais equilibradas, meu coração sofre abandonar o pão de queijo, e chora ao deixar o torresmo pra trás, mas é o caol, porque ele é mais completo, ele é mais gostoso. Ei! Ei! E pra quem tá nos vendo aqui, o que é o caol? Explica um pouquinho pra galera o que é o caol. O caol é um prato tradicional de Belo Horizonte, servido no café Palhares, que ele era arroz, ovo e linguiça. Aí, alguém pediu uma dose de cachaça, começou a falar cachaça, ovo e linguiça. Aí, o mundo mudou, ficou cool, ficou todo mundo muito bonitinho, e virou couve, arroz, ovo e linguiça. Um prato tradicionalíssimo, servido no café Palhares, no centro de Belo Horizonte. Vá e experimente. E assim, vai dar zoação, né? Mas, enfim, é uma linguiça super fresca, viu, gente? Pô, que fantástico, cara. E bem, a Nanda tá diretamente de São Paulo, você já conhecia esse... Eu já conhecia através do Emerson, que é um dos apoiadores do Labiere, quando estive em BH. Tem até uma história que o Emerson vai contar muito bem, que ele quase foi preso, porque ele ia levar eu e o meu marido pro café Palhares, só que estava fechado, e aí uma moça achou que ele estava gravando ela, enfim. Longa história que só o Emerson sabe contar, e só essas histórias também doidas acontecem com ele também. E o Café Palhares é um lugar icônico, que não tive a oportunidade de conhecer, porque estava fechado no dia que eu fui. Porém, em março estou aí. Vou aí, Café Palhares. Vou experimentar esse call aí. Certamente, né? É uma instituição também. A gente está saindo desse papo aqui quase duas horas com o Mário e tal. E, cara, a gente revisitou algumas histórias muito bacanas, né, cara? Uma plataforma também gosto, como plataforma mesmo, as suas andanças pelo mundo. E a gente falou hoje aí desde BH, Rio de Janeiro, Vietnã... Bélgica. Bélgica, né? Alasca. Alasca, pô. Tem que falar do Alasca, porra. Principal. Certamente. Mas, assim, como produtor, né, de conteúdo aí que eu tomei gosto, qual dessas experiências te marcou mais? E qual você... Queria voltar agora, se você fosse voltar para um lugar que você já visitou agora, para produzir conteúdo. Ô, velho, eu teria que ir para o Alasca, sabe o quê? Porque a TV fechada, hoje em dia, se divide em dois tipos de programa. Ou programa sobre Alasca, ou programa sobre culinária. Então, se eu for lá e fizer um café, eu faço um programa no Alasca que tem culinária. Eu uno os dois mundos e dominarei tudo. Eu, pico e cérebro. Excelente. Excelente. Resumiu? Não, eu achei que você fosse falar Vietnã. Por isso que eu... Cara, o Vietnã eu fiquei alucinado para voltar. Eu sou louco para voltar no Vietnã. Só que o Vietnã é tão longe, é tão complicado. Não que o Alasca seja perto. E eu acho que o Vietnã tem que ter um alinhamento solar, assim, melhor para voltar lá. Acho que para voltar amanhã, assim, eu vou no Alasca. Eu tenho uma amiga russa que falou que o Vietnã parece o Brasil. Estruturalmente. Parece, até lendo o relato de pessoas, dizem que a cobertura vegetal parece muito com a da Amazônia. Só que a gente tem uma vergonha, acho que nenhum de nós três que conhece a Amazônia, pelo visto, não é? Não. Então... Eu sou a Amazônia, que é uma mulher de Belém. Eu sou a Amazônica, mas o estado do Amazonas não conheço. Pois é. Vale a minha, né? É a minha culpa. É, nós todos. Vale a nossa, vale a nossa. Vale a nossa. E para quem quiser conferir, então, esse papo na íntegra, o link que está aqui na descrição. É um papo maravilhoso aí. Pô, quase duas horas de muito conteúdo mesmo. Desde viagens, café, cerveja, comunicação, podcast, rádio. Tem até uma palhinha do Alasca cantando. Eu vou dizer que é uma rádia, né? A rádia. A rádia. Tem até uma palhinha também. É um spoiler, mas... Vamos dar spoiler ou não dar spoiler? Não, tem que dar spoiler que as pessoas precisam ouvir esse homem cantando em francês. Alô, 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 Alô. Não, e teve a imitação do Capital Nascimento também, né? Também. O Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas. Em todas elas, pega o podcast e lá bea a hopcast. Se tu chegar lá, tu vai ouvir, Guilherme. E eu vou de preto. Exatamente, homenagem também ao Marco Falcone. Um programa incrível, cara. Exatamente, um programa maravilhoso, programa sensacional. Falamos de cerveja brasileira, que é uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante. Então, e falando em cerveja, eu bebi por aqui a Fusca Azul, que é uma American IPA da Prússia, Bia. E bebi também uma Dark Miles, também da Prússia, Bia. Cervejonas incríveis foram as cervejinhas de hoje. Vocês podem mostrar as armas de vocês hoje. Olha que coisa bonita. Eu fui de Catarina Sauer Michirica e de Guayaba, deliciosa, uma blonde com Guayaba, ambas da Prússia. Obrigado, Prússia. Sucesso. Dessa vez, eu representei Minas com a Hurricane da Cervejaria Vinil, que é daí do BH. Beijo para o pessoal da Vinil. Vocês são maravilhosos. Isso aqui eu adquiri no Happy Brunch quando eu fui para BH. Então, veio especialmente de BH para São Paulo e está sendo muito bem aproveitado. Foi muito bem aproveitado. Certamente. Gente, beijo para vocês. Escutem o episódio inteiro. Está bem legal. Hopcast 68 com Mara Lasca. Tomei gosto. Vejo vocês em breve. Tchau.